Quem é aquele? Quem é aquele? Não. É o Guto. Olha, madrinha. Madrinha. Quem é quem? É uma festa. É uma festa. É festa. É festa. É festa no celular do João. É, ele não quer falar não. Olha, carrinho. Olha, ali o que ele? Está vendo? Está vendo? Dá um tapa no tapa, cala a boca. Olha, nos dedos, dá na boca. É, nos dedos, cala a boca. Nos dentes dele, Ninho. Nos dentes dele. Vem aqui, Ninho. O que é? O que é, Ninho? Achei? Achei, mano? Eu não vou cair sem pego. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar um... Eu vou dar um... Dá pra não dar pra cara a boca. É. É o Lucinho, né? É o Lucinho. Está cacete... Quer sair... Quer sair sem pego. É. Eu vou dar um... Eu vou dar um... Dá pra não dar pra cara a boca. É. Eu vou cair que... Quer sair sem pego. Osado, né, Nil? É o que é, Nil? É o que é, Nil? É o que é, Nil? Opa, Deus! O que é, Nil? A cabelo, moleque! É. O que é, Nil? É o, Nil? É a o, Nil. É? É. Olha no carrão. Cheio de gente. Vai pro caimbe, Nil. Olha. Vamos aí, vai pro caimbe. Olha, vamos, vai pro caimbe. É, Nil? Cachão! É! Quem é? Quem é este? Não, não, não. Não, não. Quem é este? Quem é este?